Braga é conhecida como a cidade do Barroco precisamente pela quantidade de obras que marcaram a sua fisionomia ao longo dos séculos da 7 e 18. Arcebispos, confrarias, ordens religiosas foram encomendando diversas obras, desde o maneirismo, passando pelo Barroco Nacional, o Barroco Bujoanino, ou pelo esplendor do Rococó, também vincado nesta praça municipal onde nos encontramos. Vamos agora conhecer 7 expressões fabulosas do Barroco na cidade de Braga, em 7 espaços diferentes da nossa cidade. Encontro-me agora na sede de Braga, mais propriamente junto dos seus grandes órgãos. Tardas uma obra mandada a fazer pelo cabido, em tempo de sede vacante, entre os anos de 1737 e 1739, a parte organaria pertenceu aos galegos Frei Simão de Fontanes e Frei Filipe Frei Jó, enquanto que a caixa de órgão foi entregue ao grande artista bracarense, Marceliano Araújo. São dois órgãos, o órgão do lado do Evangelho tem mais de 2 mil tubos, enquanto o órgão do lado da epístola tem cerca de 1.200 tubos. Todos eles decorados, ornamentados, com as algorias, golfinhos, grinaldas, atalantes a segurar os órgãos na parte inferior e uma magnífica pintura atribuída a Manuel Furtado de Mendonça a encimar o zimbório. Trata-se de uma das mais belas expressões do Barroco da cidade de Braga. Encontro-me na Igreja da Misericórdia, uma igreja do século XVI, mas cujo retábulo mora recua ao século XVIII, mais propriamente ao ano de 1734, ano em que a Mesa da Misericórdia, liderada por Diogo Borges Pacheco, vai encomendar ao Marceliano Araújo, o grande artífice do Barroco Joanino, este magnífico retábulo. Neste retábulo estão três altares, o altar central, onde está a tribuna e a mesa de altar, os dois laterais, onde se encontra a imagem do Sr. Etjeoma, um dos protagonistas da Semana Santa de Braga e a devoção à Pietá, que foi muito divulgada pelas Misericórdias em Portugal. Todo o retábulo é um imaginário do Barroco Joanino, povoado de anjos, anjos tucheiros também, muitas alegorias, como por exemplo a fé, esperança e a caridade, do lado esquerdo e do lado direito a justiça, a prudência e a fortaleza. Temos também a grande iconografia ligada à Misericórdia, nomeadamente a Nossa Senhora do Manto Largo, Nossa Senhora da Misericórdia, que se encontra ao centro num belíssimo painel pintado pelo pintor José Lopes, em 1736, e lá em cima o conjunto das abraçadas, Nossa Senhora e sua prima Santa Isabel, uma alegoria à caridade, ao serviço que as Misericórdias têm desempenhado ao longo destes séculos no nosso país. Encontro-me agora na Igreja de São Paulo, a igreja do antigo colégio que os jesuítas tiveram na cidade de Braga, entre 1560 e 1759, onde se guarda um dos conjuntos escultóricos mais importantes do barroco bracarense. São estes quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram esculpidos a partir de 1756 por António Pintarus, um dos grandes escultores bracarenses do barroco, que esculpiu, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora dos Dores dos Congregados, ou ter lhe atribuído o conjunto da anunciação que está no Tesouro Museu da Catedral. Este conjunto é esculpido em madeira, apesar de querer imitar mármore com a pintura que o reveste. É curioso também por causa da sua origem. Segundo o Sérgio da Silva Pinto, as esculturas inicialmente seriam destinadas a ser os quatro grandes santos da Companhia de Jesus. Isto porque no São Marcos ou no São Mateus é possível ver a batina jesuítica por baixo das vestes, além do rosto do São Marcos, que remete claramente para as iconografias típicas de Santo Nácio de Loyola. Apesar disso, é um dos conjuntos mais importantes do barroco bracarense que vale a pena ser visitado. Estamos agora na igreja do antigo Convento Meditino do Salvador, que fica no Campo da Vinha, um convento mandado construído no início do século XVII pelo orçobispo Dom Frei Agostinho de Jesus e que seria transformado no início do século XX pelo Conde da Grulongo no asilo de Mendicidade. E estamos aqui para falar de uma das expressões mais magníficas do barroco bracarense, que é este fantástico teto em caixotões, um teto com 40 caixotões pintados, ainda do período maneirista. Os caixotões têm mistérios gloriosos, mistérios marianos e também 16 deles dedicados exclusivamente a São João Batista, que é uma devoção muito especial para os bracarenses. Este teto foi concebido nos anos 1622 e 1623 nas oficinas Domingos Lourenço Pardo, Manuel Lopes, Pantaleão Lopes e Manuel Machado de Sousa e é de facto um dos raros exemplares deste género existentes no norte de Portugal. Provavelmente um sítio que muitos bracarenses ainda não conhecem. Vemos agora até a Igreja de São Vítor, o espaço onde se guardam as relíquias do Mártir de Braga, desde pelo menos o século VI. Este templo havia de ser reedificado em 1686 pelo arcebispo Dom Luís de Sousa e nesse período foi encomendado um grande conjunto de azulejar para recobrir todas as paredes do templo, a Gabriel de Albarco, o mais reputado mestre azulejista lisboeta do final do século XVII. Este grande conjunto agiográfico guarda a vida de São Vítor na Capela Maior, explorada passo a passo. No corpo do templo temos evocados grande parte dos mártires da tradição bracarense, homens e mulheres, curiosamente em paridade, temos tantos homens como mulheres, e no coro alto evoca-se o concílio de Toledo, ou o São Paterno, o Dom Paterno, que é provavelmente o primeiro bispo de Braga no século IV. Estamos agora na Avenida Central, na Igreja do Antigo Convento da Penha de França, uma iniciativa do arcebispo Dom Rodrigo de Morateles em 1719, que entretanto acolheu o asilo da infância desvalida, hoje o lar de Dom Pedro V. Aqui viemos, por causa do magnífico público, que é uma das expressões mais magníficas do barroco da cidade de Braga, um público que tem sido atribuído ao Marcelino de Araújo, em barroco do período joanino, será da década de 1730, que nos impressiona sobremaneira pelo seu conteúdo de curatíplas, pelo seu jogo de sanefas, cortinados, motivos vegetalistas, por aquele magnífico doce céu, que nos faz remeter para um trono real, e particularmente pela figura aqui lá em cima, a figura da Igreja Militante, a mulher que crava a sua lança no dragão das sete cabeças, e que segura na sua mão, neste caso é o edifício da Sé Primagem, razão pela qual tem sido confundida também com a alegoria à cidade de Braga. É um espaço magnífico que merece, sem dúvida, uma visita. Estamos na Igreja do Hospital São Marcos, junto do túmulo de São João Marcos, belíssimo túmulo barroco, data de 1718, mas afinal quem foi este São João Marcos? Será o discípulo de Paulo e Barnabé que cedeu a sua casa para a realização da Última Ceia? Ou será São Marcos o Evangelista? Ou serão ambos a mesma pessoa? A verdade é que ainda hoje não sabemos esclarecer esta dúvida. A verdade é que desde o século XII, aqui neste espaço, se vulneravam estas relíquias, trazidas presumivelmente pelos templários, para Braga, no mesmo lugar onde Dom Diogo de Souza haveria de fundar o Hospital de São Marcos, no ano de 1508. A verdade é que a obra do túmulo é uma das mais imponentes do barroco da cidade de Braga, com mármores embutidos, atribuível à oficina do arquiteto real João Antunes. Também não temos dados objetivos sobre isso, uma vez que João Antunes até já tinha falecido em 1712, mas é muito similar ao túmulo da Beata Joana Princesa, que está na cidade de Aveiro. É uma das obras-primas do barroco da cidade de Braga, que merece ser conhecida por todos os bracarenses. Ficamos então a conhecer sete expressões do barroco na cidade de Braga, expressões sublimes, mas muitas outras há para conhecermos aqui na cidade, também aqui nos arredores, no Bom Juros do Monte, na Falperra, em Tibens, em muitos outros espaços, onde o barroco foi expressão e se mostra de forma esplendorosa. Portanto, fica aqui o convite também para descobrimos a Braga Barroca que existe à nossa volta. Legenda Adriana Zanotto